Eu sou o Leonardo Monteiro, eu fiz mestrado no Programa de Pós-Graduação em Educação da UFSCar, o PPGE, e pesquisei a relação entre os projetos de futuro e as projeções de futuro que os estudantes recebem de seus colegas e dos profissionais da escola, com os comportamentos que eles têm na escola e na sala de aula. A pesquisa foi desenvolvida a partir de um estudo de caso. Eu fiz uma etnografia numa escola. Uma etnografia é o fato de um observador externo adentrar nesse espaço, espaço escolar no caso, e a partir desse adentramento nesse espaço, realizar uma pesquisa no qual ele vai não apenas entrevistar e conversar com as pessoas, mas perceber os atos também não verbais e muitas das vezes ser algo de desabafo, tanto dos alunos quanto dos profissionais escolares. E foi dessa etnografia que eu retirei os dados empíricos da minha pesquisa. Durante essa etnografia eu pude perceber como que essa relação se pautava, como que essa relação construía sociabilidades específicas, como que alunos que tinham a sociabilidade de um bom aluno possuíam comportamentos e expectativas de futuro semelhantes, enquanto alunos que eram considerados maus alunos com um futuro não promissor pela frente, eles tinham uma sociabilidade semelhante, perspectivas de futuro e relações com seus colegas bem semelhantes. O resultado da minha pesquisa inclui a dimensificação de muitas afirmativas que eram do senso comum, muitas afirmativas que visavam relacionar os estudantes com alguns locais sociais específicos, e não tratava criticamente sobre essa relação dos estudantes com o seu futuro. Música 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 Música